. . . . . . . . eu tô com o fone estou eu mesmo não troquei eu tô com o das paiten ele caiu na minha conta dele matei os caras derrubei dois derrubei três eu até agora só tive azar mano azar quase que eu estourei o microfone fiquei brabo mesmo foi eu não ganhou o ponto e aí tá e aí 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 pode ter sido ele da frente né mano pera aí e agora tem que ficar ligado na cidade de gente tem que ficar ligeiro aqui o cara para ter usado o van está indo atrás de mim mesmo e me sou de linka me beleza não abriu agora não abriu paraquedas entendi não é o be advised UAV is Bingo fuel RTV for resupply E aí O que é isso? Espera Foi Tive que dropar as placas porque bugou mano Vou pegar o caminhão ali Caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Deitei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você Já dormi na praça Pra que ver que pareça Será que eu passo aqui? Passo, caraca, God Eita Ah não, troquei de arma à toa Mas é burro Além de burro, é burro Ah não, é muito burro, mano Que bicho burro que eu sou, mano Além de burro, é burro É burro mesmo Mas é burro mesmo Abriu a porta Tem um cara ali O cara tá ali dentro, eu acho Eu acho I think the guy is over there Ai meu deus do céu 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 Ele tá morto Morreu Agora eu vou fazer isso aqui, ó Jogada de mestre, ó Cabe o vidro Morreu Nem entendeu o que aconteceu Ele tá procurando a bala até agora Rapaz, e o caminhoneiro que tá ali? Esse morreu Opa, pera Onde você tá me tirando? Ah, ali ali Olha ali Deixa ver o que eu vou fazer, mano Eu tô com 16 mil Tô numa lojinha Caminhoneiro gigante Que bota pilha no asfalto Meu deus Nossa, que susto Nossa, que susto Eita Você tá me atacando Muito bem Fale 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 Oh meu querido, dá uma boca Depois eu botei azul, não vou não Ai ai Nossa, olha a vida como é que tá, mano, do meu caminhones Meu caminhones Mamma mia, caminhones Tá vindo com o meu caminhoneiro Ah, elastico Fiz burrice aqui, vai conseguir limpar pelo menos Fiz uma cagadinha, mas limpei Só aquela mela cueca, tá ligado Ai você vai lá e dá aquela limpada Porque deu merda quase, quase que deu merda De verdade Esse cara tá embaixo, ele não tá no prédio não Tá no primeiro andar esse cara Be advised, 280s, bingo fuel, RTB for resupply Show Hoje o OBS tá trolando ele, como assim o OBS? Alô, alô O OBS tá normal aqui, ué Como assim trolando eu? Eu peguei o alerta vermelho dessa vez, mano Acho que eu peguei, mano Então vou confiar nele, velho Vou confiar o meu alerta vermelho Não vejo ninguém por enquanto, mano O que que tá acontecendo com o meu OBS? O meu OBS tá normal, mano Tô sem caminhão, né Aí que isso é um problema Isso é realmente um problema Estar sem caminhão Acho que esse cara me viu, esse cara me viu definitivamente Tô com o meu aqui Tá com o meu aqui Foi aqui que eu morri no início do jogo, né Foi pro laguinho Meu Deus Tinha um trophy aqui já, mano Não tô acreditando Ah, ele tá com um de vida, meu caminhão, velho Esse caminhão tá com um de vida só Se atirar nele, ele explode Eu tô de alerta? Na rodovia do meu peito Está passando montado um caminhão de saudade Na rodovia do meu peito É, meu irmão Acho que eu vou ficar por aqui É mais negócio Eu acho Qualquer ali Ai, que spray gostoso Eu adoro esse spray Esse spray isado que dá pra fazer assim, ó Retinha Eu tô gostoso Tem ninguém aqui Aqui embaixo pode ter, meu irmão O louco é que tem 14 players na quarta safe no modo solo Isso eu não vou mentir que é um pouco de estranho O padrão do modo solo que normalmente é 20 pessoas na segunda safe A gente já tá quase na quinta safe Tem 14 vivos, então O bagulho é meio doido, entendeu? Tá meio doido O cara deve ter pedido a caixa pra pegar o ghost Mas eu acho O cara dominou lá em cima Eu vou tentar fazer o que? Ele provavelmente não tá olhando pra mim Acho que não Ó, a caixa dele tá lá ainda Eu vou fazer o seguinte Ai, fiz barulho Que burro, mano Eu sou muito idiota, velho Mirar em mim, mirar em mim, mirar em mim Tem um cara atrás de mim Tem um cara atrás de mim Tem um cara aqui nesse posto, velho, eu acho Eu acho que tem um cara nesse posto aqui Tem no posto, eu sabia Show MeCiNez Show Show! Guardar tinha dois ali. Doideira, hein? Comprar o Tovant. Comprar uma caixa de munição, mano, que eu acho que eu vou precisar, sabia? Se tiver caminhão no final do jogo, que é bem preciso que vai ter, eu vou precisar, mano. Tá aí, o Alerta Vermelho me salvando, né, mano, no modo solo. Acho que muita gente parou de usar o sangue-frio, mano. Ó, falando no demônio aí, no endiabrado, ó aí, é uma desgraça. Acho que tem mais 5 minutos, com o arroz do oito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem mais de 5 minutos, estamos voltando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pinadeira que eu dei, hein, véi Nossa, eu tô de cover pros cantos, eu tô, posso ficar parado nem um segundo, véi Agora, correr muito, né Peguei um coverzinho gostoso aqui Show Três caras vêm olhando, quer dizer, três caras vivos ainda, né Show, viu Onde eu tenho cover aqui, mano É eu versus o cara do caminhão Opa Sem colete Deixa eu ir lá em aqui, só procurar medicina Onde você vai? 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 Maluco bom de bala Maluco bom de bala, é GG, mano Tá com uma boa play, hein, véi Jesus, mano, essa play Pera, pera, pera Rapidinho, pessoal Mano, se você está curtindo vídeo, pelo amor de Deus Deixa o likezão Deixa a sua inscrição no canal Porque tem muita gente que assiste o vídeo e não se inscreve no canal Pra você não perder nenhum vídeo Deixe comentário aí Sobre alguma coisa que você gostaria de ver Alguma sugestão e tudo mais Alguma crítica construtiva E melhor de tudo Compartilhe com um amigo seu Aí na sua rede social e tudo mais Fechou? Valeu!